Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Ossi e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da segunda DLC do game The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jogo exclusivo para o Nintendo Switch. Galera, no nosso último vídeo, então, nós tínhamos vencido as quatro trials iniciais desse DLC, que eu tinha que usar uma arma que com um hit eu matava o inimigo, mas com um hit eu morria. E agora abriram-se quatro pontos no meu mapa, né? Teve até uma animaçãozinha no último vídeo, cada um, na minha visão, representando um dos heróis do passado de Hyrule. Eu só não sei se eu vou reviver as aventuras deles ou se eu vou fazer uma quest parecida, né? E nós vamos começar aqui onde eu estou, em Lanayru, com o Zoras, perto de Zoras Domain. Vamos começar, tem que começar por algum lugar, né? Já botei uma roupinha aqui de água, claro, eu preciso ir nadar. E eu já estou aqui equipadinho com umas coisinhas mais ou menos, né? Não estou com umas armas muito boas, não. Ai, caraca! Mas se tira dano pra caramba, né, cara? Hein, seu bicho? Tira muito dano. Opa! Lizarro dobou. Agora! Descarrega! Venha! Quero venha! Nossa, tomei mais dano ainda. Tá, vamos ver, já tenho uma arminha melhor. Vamos dar uma olhada nos meus alimentos, depois tem que cozinhar mais, né, cara? E vamos recuperar aqui. E vamos ver o que é mais. Vamos botar de velocidade aqui. Vamos lá! Agora eu posso correr um pouquinho mais rápido, porque eu dei o meu speed up, né? Olha ali que tem uma raposinha. Oi, raposinha. Tem mais inimigos ali, não quero. Não, vai embora. Não estou afim de enfrentar esses chatos de bandeirantes, não. Se você está gostando aí da série The Legend of Zelda Breath of the Wild, esse segundo da RC, cara, deixa o seu gostei, mano. Dá o seu like, dá o seu joinha, velho. Que aí é muito importante para o canal. Vamos bater a nossa meta aí dos 1.500 gosteis, então, nesse vídeo, cara, para não ser muito exigente, não. 1.500 está valendo aí, velho. Ajuda a nós que o YouTube não tem ajudado não a distribuir os vídeos, cara. Eu tenho notado isso bastante, cara. O YouTube tem ferrado bastante com o feed do canal, não entregando os vídeos nem divulgando, né, cara? Tem sido complicado, mas tudo bem. A gente se vira e a gente dá um jeito, né? Feliz com o teto sorriso nos dentes. Vamos subir aqui, bonitinho. Vai, pula, pula. Vamos lá, que eu vou chegar. Caraca, está muito longe isso, né, velho? Eu devia ter ido para o Zoros Domain, mas agora já era, agora eu já estou aqui e eu vou subir por aqui mesmo porque eu sou hardcore, porque eu sou a vida louca. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Essas são muitas mulheres, eu vou perder a linha. Sobe isso, muito bem. Quer ler alguma coisa? Tem só uma tribo enchendo o saco ali. Eu é que não vou me meter com eles, deixa os coitados comemorarem. Um alce, olá alce, tudo bem? Breath of the Wild. Onde é que está essa porcaria? Está longe ainda, né, cara? O problema é transpor tudo isso. Parece que tem umas cavernas aqui, mas eu é que não vou lá para baixo. Tipo, toda essa trabalheira para subir, não vou descer, não. Não? Não vou descer, não. Com licença, amiguinhos. Porque eu tenho que chegar no meu objetivo, vocês não vão me impedir porque vocês são lichos. Como é que é? O que é que tem aqui embaixo que está brilhando? Ah, uma Heart Ruffle. Eu achei que era uma flecha, tá ligado? Mas eu fiquei pensando, não joguei flecha por aqui, não. Como é que faz o bagulho? Primeiro a gente invade, depois a gente vê. Cara, a vida não pode ser tudo isso. Pode sim. Ah, estou ouvindo uma música, hein? Bem no fundo. Vamos lá. Vamos chegar nessa quest bonita, garoto. Ali, ó. O negócio. Ah. Ah, tem um cara tocando aqui mesmo. Deixa eu conversar com ele. Estras of War Lake. Eu aplaudo a sua coragem em vir até aqui. Hum. As localizações serão reveladas para você são trials que vão testar o poder dormente. Não deixe sua guarda baixa. Ok. Estudias, né? Opa. Ah, olha só. Tá. Vão aparecer três mapinhas. Aham. Muitas e muitas trials. Estou começando a me arrepender de estar jogando esse RPG, hein? O que foi esse brilho de luz? Talvez foi a minha imaginação brincando comigo. Aham? Amigo viajante, o que te traz até aqui? Hum. Eu suponho que todo mundo tem as suas próprias razões para viajar. Esse monumento. Eu devo admitir que me pegou de surpresa. A canção não terminada do meu professor menciona alguns desses monumentos. E agora, um deles apareceu diante de meus olhos. Canção não terminada? Sim. A canção está quase concluída. Contudo... Hum. Meu professor deixou este mundo sem terminar os versos-chave. Eu queria coletar os pedaços que faltam e terminar a música. É por isso que eu estou andando pelas áreas mencionadas nessas letras. Ai, bela alegria. Quão glorioso seria cantar essa canção em toda a beleza que essa terra descreve. A canção que o meu professor deixou para trás. Deixe-me cantá-la. Ok. Vamos ver o que ele vai cantar aí para nós. Chegando aos céus das águas azuis. A campeão Ruta tem um coração verdadeiro. O poder do herói deve crescer. Busque os monumentos das Trials mostrados. Tá? Primeiro, encontre o que o caminho de luz mostra. Segundo, conquiste os antigos inimigos. Terceiro, persiga os anéis da cachoeira. Campeão, as Trials te chamam. Tá bom. Tudo bem. Então, o verso te disse alguma coisa? Foi escrito em honra do campeão... Campeão desafiando a Trials. Eu posso senti-lo. Meu professor com certeza cantou esse verso deste mesmo lugar. Eu não preciso de mais nada para seguir o sonho do meu professor e completar esta canção especial. Para fazer isso, eu devo conhecer tudo o que é preciso sobre os campeões antigos. Felizmente, o rei Zora e o príncipe compartilharam memórias da campeã comigo. Para cantar a canção completa sob os céus que esse meu professor amava tanto, esse é o objetivo da minha jornada. Tá bom. Ex-Champion Mipha Song. Agora, então, calma aí que agora eu vou ter que procurar aqui nessas regiões. Voltamos, pessoal. E eu chuto que seja mais ou menos por aqui. Então, vamos seguir aquilo que eu instituí lá no fundo. Que é para estar para lá. Se está, eu não sei. Mas eu estou chutando, né, amiguinhos? Vamos ver. Tem um campinho ali, né? Aqui foi onde eu enfrentei a Divine Beast, né? Na campanha principal do jogo. Vamos ver se é por ali. Estou ficando bem confuso com essas trials aqui. Porque eu não pesquisei nada, tá ligado? Então, eu posso estar indo na direção totalmente errada. Se estiver ali em cima, ferrou. Vamos ver se eu descubro alguma coisa nesse santuáriozinho aqui. Vai, óbvio. Vai nadando. Aproveite que você tem uma natação melhor. Listo. E sobe. Vamos ver se é aqui. Aqui tem um local. Deixa eu ver. É aqui? Será que se eu dormir nessa cama... Vamos dormir até de manhã. Vamos ver se faz algum efeito aqui, né? Não sei se é isso que eu tinha que fazer, mas... Já tenta de tudo, né? Caraca! Lua vermelha. A lua sangrenta se levanta mais uma vez. Tome cuidado, Link. Sério mesmo. Lua sangrenta quando eu estava dormindo. Aí é triste, né, velho? Aí realmente é triste. bala de troco. Que coisa triste. E aqui embaixo tem uma coisa? Pode ter, né, cara? Mas eu acho que eu vou aqui por cima. Eu vou aproveitar esse impulso. E vou subir pra cá. Subir pra cima. Não descer pra baixo. Oh, 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 oh. O baldo Esper. Vamos ver se eu encontro pra lá isso aqui. Bom, aquele círculo sinistro me disse que é por aqui. Mas disse que era a última coisa a fazer, né? Tem que ser rapidinho. Deve ter tempo nisso, né, cara? Vai, sobe. Uhul. É nóis que sobe, bruxão. Passa por ali. Isso. Sobe ali. Certinho. Isso, muito bem. A bocanha, garoto. Pega ali. E agora corre. Começou a correr. Tem que ser rapidinho. Ali. Vamos deixar aqui. E sobe. Por enquanto está dando certo. Por enquanto está dando certo. Vamos lá. Essas trials aqui vão ser mel na chupeta. É aqui? Yeeey. Eita. Ah, vai aparecer o negócio, né? Que bonito. Olha que bonito esse monumento. Bonito, bonito, bonito. Calada. Tá. Vamos ver o que essa trial vai me reservar, né? Eu achei que ia conhecer a história dos Zoros, mas parece que não, não é mesmo? Maelia Shrine. Achei que ia jogar com os campeões, né? E não continuar jogando com o Link. Paciência. Tenha paciência. Talvez depois apareça os campeões. Exatamente. 85 Coraxids. Mas que pobreza, né, cara? Mas que pobreza. Que coisa triste. Tá, chegamos. Hum... Escadaria secreta. Ok. Então, obviamente, aqui eu tenho que usar gelo, né? Eu já sei como fazer. Quer dizer, eu tenho uma ideia de como é que é, né? Ó, porque eu teria que subir ali. E... Deixa eu ver se eu destruir aquilo ali. Construir um... Não, pera. Eu preciso de outra escadaria. Calma aí. Eu posso mover isso aqui, será? Ah, entendi. Só que aí eu vou ter que botar um negócio de gelo aqui, né? Tá, eu vou precisar levantar isso. Então, colocar alguma coisa embaixo que seja capaz de segurar. A pergunta é, enquanto ela tá aqui embaixo, eu já posso botar um negócio? Isto. Ah, vai aqui. Sobe aqui. Isto. Vamos pra cá. E aqui eu vou precisar de mais metal. Descente-te, Potter. E siga em tentar, velho. Pera aí. Ali? Ficou? Ficou. E agora... Aqui. Ô, droga. Que saco! Assim o saco não aguenta. Estamos de volta, pessoal. E com muito esforço e um pouco de genialidade, eu consegui fazer esse negócio aqui de gelo ficar mais pra cá. Porque eu puxei essa caixinha e eu deixei bem no limite. E aí deu a sorte de que quando eu larguei o negócio, a caixa segurou. Beleza? Foi um pouquinho complicado fazer isso aqui. Meio difícil subir aqui também. Mas eu não consegui dessa vez. Então, pera aí. Mas eu sei que dá pra pular ali. Porque eu vi que tá com a altura, né, cara? Bom, tá no máximo do máximo. Se não der agora, não dá nunca mais, né? É, consegui. Beleza. Ah, será que eu consegui? Será que terminou? Sim, terminou. Aleluia, 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 aleluia. Ai, obrigado, cara. Ele vai me dar. Olha, emblema de ruta. O símbolo comemorativo de completar a Water Trial. Por aquele que deseja controlar uma Divine Beast. Colete três emblemas para ir a um novo desafio. Okidoki. Vamos procurar os próximos emblemas, então, né? E agora, Mr. M? Faltam mais dois emblemas. Dois permanecem, né? Tá bom, obrigado, Sid Moreira. Sid Moreira. Ah, sumiu. Bem louco da ideia. Ah, amiguinho, volta aqui. Bom, vamos lá. Eu já dei uma olhada ali nos mapinhas. E eu vi que é mais ou menos por aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Se a gente voltar aqui para o menu e ver aqui, ó, para as minhas imagens, nós temos que estar ali, tá? Tá aqui. Então, ali tem uma, duas, três ilhas. Deixa eu ajeitar aqui. E o gavelinho. E nós temos o ponto marcado. Então, mais ou menos, eu acho que é onde eu marquei. Eu tenho até umas fotinhas aí de Skyrim que eu joguei outro dia. Tá, então nós vamos ter que chegar lá no fundo para isso. Eu já vou pegar atalho para uma outra shrine, né? Meio complicadinho esse DLC, mas como eu disse, nada tão desgraçado quanto a primeira DLC da Master Sword Trials, né? Que isso sim foi um inferno, cara. Não, sério, na moral, cara, você tem que... Eu já vi que eu falei isso no episódio anterior, mas você... Ou no retrasado, sei lá, mas você tem que vencer cada andarzinho, velho. E voltar tudo é um inferno. Aqui, pelo menos, você tem uma sensação, né? Uma sentação. Uma sensação de que você está avançando o jogo, né? Ah, vamos para lá, então. Vai por aqui mesmo que eu estava? Nossa, como é que eu cheguei aqui? É, tem que ter um negócio meio parado aqui. Isso aqui parece onde estão os ritos, né? Se estiver chovendo, ferrou, cara. Porque eu não vou subir isso aqui. Acho que nem se não estivesse chovendo, daria, mano. É, isso aqui não vai dar para subir, não. E eu acho que eu vou morrer. Morrer. Nossa, ele morre na água? Mas como assim eu estou com a roupa de nadar? Vamos testar um daqueles geysers, né? Não, não quero isso, meu filho. Vamos tentar ir para o outro lado, então. Acho que não vai dar. Acho que eu vou ter que sair dessa trial aqui, cara. Talvez eu vou ter que pegar o caminho mais longo. Vamos fazer assim. Eu vou andar até lá e corta para mim, senão nós vamos perder um monte de tempo só no caminho. Corta aí. Pronto, galera. Chegamos voando. E aqui tem uns Oras, então deve ser com eles. Olá? Ah, boa noite. Ah, é o campeão, o mestre Link. Como estão as coisas? Eu estou protegendo o Sr. Musul. Eu vi que nesta localização tem uma trial que a princesa Mipha desafiou. Se você quer mais informações, fale com o Sr. Musul. Oi, Sr. Musul. Ah, o cabeça é de Haraya, né? Ah, eu vou ser Link. O que te traz aqui? Nós estamos aqui em nome do príncipe Sidon. Sidão do game. Que nos deu a tarefa de cuidar desta área. Esta é a terra onde a princesa Mipha completou sua trial sagrada. Agora os sinais que apareceram 100 anos atrás voltaram. As anotações da princesa Mipha tinham esta frase. Quando o sol da manhã tiver nascido, siga o caminho de luz para a trial. Eu tenho certeza de onde veio, mas ela repetia isso sozinha. Vamos ver que horas são e meia-noite, então vou precisar trocar. Espera aí, vamos ver aqui onde tem madeira. Primeiro vamos trocar essas flechas, né? Porque senão eu vou explodir todo mundo aqui. Se bem que eu posso parar na deles, né? Vamos sentar e esperar até amanhã. Até amanhã, entendeu? Manhã, até amanhã. Ah, 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 ah. Que lixo. Tomorrow. Bro. Cinco. Tá aí, aí. Não pode estar chovendo, não. É isso mesmo? E apagou até o negócio por causa da chuva, né? Estamos de volta, galera. E lá no quinto dos infernos do diabo que o parta, está o negocinho que a gente precisa, cara. Só que como é que eu ia ver direito aquele troço, mano? Sério, está muito longe, mano. Vou tentar ir voando mesmo aí. Acho que voa para o chão e vamos ver se a gente consegue sobreviver, né? Chegando ali porque a estamina vai indo para o beleléu, né? Acho que o melhor é eu pegar e descansar um pouco aqui. E aí sim, vai desendo e vai subindo e vai desendo e vai planando. Vamos pegando os bônus aí, não é mesmo? É mesmo, é verdade, é verdade, meu. Ô louco, bicho. Pronto, encontramos. E agora? Ah, no meio do lugar. Muito bom. Na noite da floresta, Aluminou. Vira, 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 fof, vira, vira. Vira, vira, lobo fof, vira, vira, vira. Vira, 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 fof, vira, vira. Vira, vira, lobo fof, vira, vira, vira. Perfeito. Está ali, logo ali, mas vamos lá. Ai, mamacita. Que defunha shrine. Vamos ver que tipo de trial é essa agora, então, né? Já que nós encontramos. Vamos... Bora descer o cano. Tá, vamos ver essa aqui. O ponto de derretimento. The melting point. Ah, olha aqui a tocha. Eu já equipei a tocha ou não? Já entenderam que nós vamos precisar da tocha, né? Então vamos lá. Bem pertinho, isso. Isso aqui vai ser um porre, cara. Tem que ficar esperando, tá ligado? O tempo, o ponto, eu só quero e espero ter pra sempre. Deixa eu ver que eu faço isso aqui. Você junto a mim, não me atrevo, tenho medo de dizer que te amo, que te quero sim, porque quero viver contigo a vida inteira. Te darei, meu amor, com você eu quero voar. Ah, tá, já sei. Parar nós pode até parar o tempo. Só te dando o meu carinho. Tá, vou ter que abrir isso aqui e derreter no ponto certo, né? Por isso que é o ponto de derretimento. O suficiente pra que eu não tenha que danificar o outro cubo, mas que eu possa subir nesse, né? Com o negócio pegando fogo, é claro. Espera. Vamos ver se agora vai. Foi e foi. Agora vamos apagando esse aqui e vamos liberando. Ah, isso é muito bom. Ó, tá ali em cima já, né? Não, não tá não. Agora eu vou ter que ir usando nesses outros. Mais. Vamos ver se já dá pra subir nesse, ainda não. Ai, não. Tá ficando menor do que eu precisava. Sobe. Sobe. E sobe. E aqui abre. Vamos ver se esse aqui eu preciso de alguma coisa. Só vai me liberar algum presentinho. Eu venho trazendo, ó, presents. Aparentemente é só aqui que eu preciso, né? Vai abrir alguma coisa aqui? Não? Mas eu poderia levar, né? Tá, e pra lá. Pra cá. Ah, eu vou precisar empilhar gelo. Sério? Sério? É. Mas tem que ser pequenininho. Tá, então pera aí que nós vamos ter que trazer mais gelo. Então pega aqui. E leva. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui crescer um pouco. Na água ele não cresce, né? Vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Tá, eu já tenho um. Já é alguma coisa. Derruba aqui. E se eu usasse o gelo aqui não ia ser o suficiente ainda, né? Deixa eu ver. Não, tá muito pequeno. Eu preciso derreter menos. E não vai voltar nenhum ali, né? Vou pegar ali debaixo. Tá, então pera aí que nós vamos ter que fazer direitinho isso aqui. Olha só. Vamos ver onde é que eu vou ativar aqui. Vamos ver se aqui vai torrando e vai diminuindo. Estamos de volta, galera. E eu acho que eu consegui levar mais um cubo de gelo. Olha a quantidade de falhas que eu tive. Eu tive que ir testando, sabe? Quanto de cada gelo eu tinha que derreter pra poder levar. E ainda assim tem que passar isso aqui aqui por baixo. Agora a gente ativa aqui. Puxar pra cá. Vamos ter que botar um em cima do outro. Senão não vai rolar. E gelo é complicado o cara fazer isso, né? Então vamos simplesmente elevar os dois primeiro. Eu não sei nem se a água não tá derretendo eles, cara. O que faria bastante sentido, mas... Pera aí. Se eu conseguir subir aqui... Não vai dar. Dá. Tá, mas o problema... É que quando eu tenho que fazer isso eu não consigo mais, né? Eu teria que deixar aqui em cima. Só que faça gelo ficar um em cima do outro, né? Vamos ver aqui. Vamos botar ele bem pro canto. Pera aí. Fica aqui. Bonitinho. E tô... Vamos tentar jogar ele bem pra frente ali. Ah, que droga. Que ruim. Vamos lá, menino. Vamos lá. Se não der com esses três também vai se ferrar, né? Quanto gelo eu preciso, cara? Vamos encerrar. Quer que eu te fale quanto gelo você precisa? Não, eu vou descobrir sozinho. Corurarariraru. Tá. Agora calma, então. Primeiro de tudo, vamos dividi-los em grupos. Vamos ver. Eu posso pegar esse... Eu posso pegar esse... Boto aqui... E posso botar um bem do lado dele, né? Boto aqui. E esse ali. Tá? Então... Deixa reto... Levantou esses dois... Jogo ruim. É muito difícil, cara, isso. Consigo pular aqui? Se tiver que pular nesse, eu não consigo, né? Vamos tentar empilhar esses troços de novo. Tá. Vamos ver se agora eu consigo, galera. Pula. Ai, consegui. Que inferno. Nossa, cara, que inferno. Na moral, velho. Ponto de derretimento. A senhora de engenhosidade, em vencer essa trial, fala da promessa de um herói. Em nome da deusa Hylia, eu te dou este presente. Ruta's Emblem. O segundo emblema, menino. Tem que coletar mais um, né? Beleza. Colete três emblemas para abrir um novo desafio. Abrir o caminho para um novo desafio, né? Só falta um. Beleza, muito obrigado. São seus olhos. A paradizinha. Azeite e cabelo. A paradizinha. Silêncio. Bom, pessoal. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Esse vídeo aí foi cheio, lotado de cortes. Mas, estamos aí, então. Muito obrigado a todos por mais um vídeo de Zelda no canal. Deixe o seu like para incentivar. Deixe o seu gostei. E eu vejo vocês em breve. Até mais. Fui.